Que a Aniquel provavelmente é a série que eu mais amei assistir em toda a minha vida, sinceramente. Ela fez parte da minha infância e provavelmente ela fez parte da infância de vocês também. Sendo tão especial pra mim, eu decidi abrir esse novo quadro do canal onde eu vou fazer vídeos de séries antigas com a melhor de todas, obviamente. Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like e o seu comentário. Kenan e Kel foi uma série produzida pela Nickelodeon que foi ao ar de 1996 a 2000, tendo várias reprises ao longo dos anos 2000. Conta a história dos amigos Kenan Rockmore, interpretado pelo Kenan Thompson, e Kel Kimball, interpretado pelo Kel Mitchell, moradores de Chicago, que a cada episódio se metem em alguma furada por algum motivo. Eles sempre tinham ideias diferentes pra ganhar dinheiro, conquistar uma garota ou se dar bem em alguma situação. Normalmente o Kenan tinha as ideias, já que era o mais esperto da dupla, e o Kel ajudava ele a executar tudo junto com o seu amado refrigerante de laranja. Ou ele ajudava a estragar tudo, né? Depende do ponto de vista. Bem, como aconteceu Kenan e Kel? Existia um programa na Nickelodeon chamado All Death, que era uma atração composta de sketches que estrelavam atores de um elenco fixo na série. Inicialmente, All Death era um especial, mas acabou dando certo e se tornou uma série regular que durou 10 temporadas, e ainda rolou uma 11ª temporada em 2019. Ambos, Kenan e Kel, faziam parte do elenco desde os 15 anos, e o produtor, Kim Bass, sempre percebeu uma química divertida entre os dois atores, principalmente por trás das cenas, e ele queria ter ambos em uma série em separado. Sendo assim, foi criada Kenan e Kel, que se tornou uma série spin-off de All Death, assim como o show de Amanda, que era uma série da mesma época de Nick, outra série que pode aparecer aqui no Baú de Séries futuramente. Em All Death, Kel costumava fazer a esquete do Good Burger, que se passava numa lanchonete, e ele era o atendente Ed. Mais tarde, devido ao sucesso da esquete, ela veio a se tornar o filme de 1997, Good Burger, A Guerra do Hambúrguer. E Kenan entrou pro elenco como um novo personagem, o Dexter. Durante um hiato do All Death, porque todas as séries são exibidas na TV americana, elas entram em hiato, elas não ficam sendo exibidas pra sempre. Tem um vídeo da Carol Moreira, onde ela explica como funciona o Fall Season, Mid Season e tudo mais. Pra não ter que explicar tudo aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo dela, pra vocês verem depois que assistirem esse, e entenderem como funciona esse esquema da TV americana. Enfim, durante um hiato do All Death, os produtores Kim Baze e Dan Schneider gravaram um piloto com Kenan, Kel. Foi aprovado e a primeira temporada era composta de 14 episódios, que foram filmados entre abril e agosto de 1996, no Universal Studios da Flórida. No estúdio, eles conversavam com o público no início e no final de cada episódio. Eles foram os primeiros protagonistas negros de uma sitcom da Nickelodeon. A série teve quatro temporadas estreando no dia 17 de agosto de 1996 e encerrando em 15 de julho de 2000. Depois, ela teve uma resibição de 2001 a 2004 e foi aí que eu lembro de ter visto na minha infância. Após a conclusão da série, foi feito um filme pra televisão chamado Duas Cabeças Pensam Melhor Do Que Nenhuma, que conta a história de uma viagem de férias da família Rockmore, onde o Kenan e o Kelvin pararam numa casa mal-assombrada. A série é extremamente aclamada pela crítica, tendo sempre avaliações positivas. O público é extremamente apaixonado e espera até hoje por um comeback. O Kiel Mitchell contou que quando ele tá num restaurante, ele pede qualquer bebida que não seja refrigerante de laranja, as pessoas ficam indignadas. Hoje, o Kenan Thompson integra desde 2003 o elenco regular de Saturday Night Live, o programa de skets mais famoso do mundo, que já tem 44 temporadas. Ele ganhou um Emmy por causa dessa série e, além disso, estrelou diversos filmes e deu a voz a personagens em Smurfs, Grinch e Playmobil. Kiel Mitchell acumulou diversas participações, roteiros e dirigiu várias produções em Hollywood. Em 2015, ele voltou pra Nickelodeon em uma série chamada Game Shakers, do mesmo produtor de Kenan e Kiel. Ele também participou do Dancing with the Stars, ficando com o segundo lugar, e ele era um dos favoritos. Algumas curiosidades sobre a série Kenan e Kiel é que, originalmente, a série ia se chamar Me and My Homeboy. Kenan e Kiel também contou com inúmeras participações especiais no programa, incluindo o jogador de basquete Ron Harper e a Britney Spears. Existiram boatos de que Kenan e Kiel haviam brigado e que eles não eram mais amigos. Ambos desmentiram, ambos já pediram pra não falar mais sobre isso e, enfim. Isso é um passado meio nebuloso, mas, aparentemente, ambos estão bem hoje em dia e são amigos. Eles participaram de uma esquete do Jimmy Fallon do Good Burger juntos, de um comercial pro Fandangos. Além do mais, são ambos produtores executivos da 11ª temporada do All Death, que estreou em 2019. E ambos fazem participações nos episódios. O Kiel participa mais do que o Kenan, mas eles contraceram. Houve um rumor, em 2006, que o Kiel tinha morrido. Gente, olha só que horror. A internet sempre espalhando boatos, ainda bem que ele tá vivíssimo, tá tudo bem com ele. Em 2018, o Dan Schneider, produtor e roteirista de Kenan e Kiel, e diversas outras séries famosíssimas da Nickelodeon, foi desligado da emissora. A Nicky alegou que foi por causa do temperamento difícil dele, mas alguns tabloides anunciaram que ele assediou atrizes. A Nicky nunca comentou o caso, e uma fonte interna diz que o Dan foi vítima de fofocas, e que, na verdade, ele se desligou da Nicky por causa da mudança da administração do canal, e o desentendimento sobre o futuro da série que ele tava produzindo no momento. Cai a dúvida, mas ele foi acusado desses crimes. O último episódio, que foi ao ar no dia 3 de maio de 2000, era chamado Os Melhores Momentos. E o episódio, escolhido pra finalizar a série, mostra os melhores momentos que Kenan e Kiel viveram ao longo de toda a série. Gente, eu sempre choro quando eu vejo esse episódio. É um compilado extenso do que se passou. E nesse episódio, logo no começo, o Kiel briga com o Kenan, mas no final, um bombeiro consegue juntar os dois amigos novamente. Infelizmente, a série, no momento, não tá sendo transmitida por nenhum canal aqui no Brasil, mas existe um canal aqui no YouTube que tem todos os episódios completos. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem assistir novamente. Esses episódios tão incríveis, essa série tão maravilhosa, que nos traz tanta nostalgia boa, gente. Eu lembro, voltado à escola, eu morava em Porto Alegre, e eu me jogava no sofá, comia um lanchinho, bebia um suquinho, vendo Kenan e Kiel. Tinha outras coisas que passavam também, passava Rei Arnold, passava Leyendas del Templo Perdido, era alguma coisa assim, que eram os adolescentes fazendo umas provas de gincanas, assim, pra ganhar um primo de uma viagem. Ai, cara, que saudade da Nick Lodge naquela época. Mas, enfim, eu sinto muita falta de Kenan e Kiel, eu gostaria muito de ver eles novamente juntos, fazendo aí um remake, quem sabe. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo. Aproveita e comenta aí embaixo que série você gostaria de ver nesse quadro. Tem que ser uma série antiga, tá? Não me vem com um iCarly, que é de 10 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás. Mas, enfim, um beijo pra vocês e até a próxima. Ficou bom essa bebidinha ou ficou muito zoado? Cara, eu tô com medo, porque isso deve estar quente. Não, não tá. Ficou bom ou não? Ficou ruim? Ficou bom. Tá bom. Em All That, o que eu costumava fazer em K... Em Ked, não! Volto. Pra fazer CBS, ó. Em All That, o que eu costumava fazer... Ai, Ked! Por que você tá rindo, cara? Ah, mano, não, não, não. Eu sei que tá complicado. Tô tentando de novo, eu vou lá. Ah, sabe um pouquinho mais. Você tá com medo. Porque eu lembrei que eu tava falando em Ked. E aí, eu vou lá. Obrigado.